Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Na aula de hoje vamos resolver essa questão, que fala um pouco sobre cálculo estequiométrico junto com termoquímica. A combustão do gás hidrogênio, o H2, pode ser descrita a seguir, H2 mais O2, formando H2O. Temos aqui o ΔH dessa reação, que é de menos 480 kJ. Como nós temos um ΔH que é menor do que zero, temos uma reação que é exotérmica. Qual o calor em kJ produzido quando se produz 15 gramas de água? Bom, primeira coisa, nessa reação química, a água, o H2O, qual que é a massa molar da água? Como assim é a massa molar? Eu quero saber qual que é a massa que a gente tem da água quando a gente tem um mol dela, porque aqui nós temos dois mols de água nessa reação. Se eu tiver um mol de água, olha só, vou separar aqui hidrogênio e oxigênio. A massa do oxigênio é 16 e a do hidrogênio é 1, só que eu tenho dois átomos de hidrogênio dentro dessa molécula. Então a massa total que a gente vai ter do hidrogênio vai ser de 2 e do oxigênio é 16, já que 1 vezes 2 é 2 e 16 vezes 1 é 16. Somando essas massas, a gente encontra a massa molar da água, que é de 18 gramas por mol. Só que você tem 18 gramas de água se você tiver um mol de água. Como o exercício tem uma equação balanceada, onde você tem dois mols de água, qual que vai ser para a gente essa massa em gramas de água que a gente tem em dois mols? Bom, 18 vezes 2 vai dar aqui para a gente o valor de 36. Então nós temos 36 gramas de H2O. 36 gramas de água é o que a gente tem nessa equação química. E com esses 36 gramas a gente produz esses menos 480 kJ. Na produção de 36 gramas de água, são liberados menos 480 kJ de energia. Só que se forem 15 gramas de água, a quantidade de energia liberada vai ser diferente. A gente faria uma regrinha de três assim, 36 gramas de H2O, quando produzidos liberam menos 480 kJ de energia. Quando nós temos uma quantidade de 15 gramas de água, qual vai ser essa quantidade de energia? Vai ser uma quantidade diferente. Dá para a gente perceber que é menos do que a metade. Só que todas as alternativas aqui são valores menores do que 480. Menos do que a metade, nem todas, já daria para eliminar algumas. Só que aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma multiplicação cruzada. Temos 480 multiplicado por 15. E temos também x vezes 36. Na verdade, 36 vezes x é igual a 15 vezes menos 480. Nessa multiplicação aqui, como o 480 é negativo e o 15 é positivo, o resultado vai ser negativo. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 8 vai ser 40, 5 vezes 4 é 20, com 4 dá 24. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 4 dá 4. Somando todos esses valores, nós temos o seguinte, temos 0 mais 0, mais 12, que é 8 com 4. 4 com 2 dá 6, com mais 1 vai dar 7. Então, temos um valor aqui que é de 7.200 negativo, não esqueça que aqui era negativo. 7.200 negativo, que vai dividir por 36. E o x vai ficar isolado. 72 é o dobro de 36. Então, a resposta seria 72 dividido por 36, daria 2. Como é 7.200, vai dar 200, né? Menos 200, mais precisamente, porque é menos com mais aqui. Então, são menos 200 kJ que vão ser liberados. Esse vai ser o ΔH, se tivéssemos 15 gramas de água. Alternativa correta para essa questão, mas é que é a letra D. Bom, pessoal, terminamos a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos cursos de Estuda Mais, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também com cursos militares, Na descrição do vídeo você encontra o link destes cursos. E aí Se inscrever no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí